Uma dessas pessoas que me ajudou muito a conhecer o Senhor, ela contou um testemunho pra gente. E ela ficou maravilhada com aquilo de ela ter orado e Deus direcionado ela pra pegar exatamente aquele arroz. Eu ouvi esse testemunho e falei, meu Deus. Gente, isso é fanatia. Que besteira, foi só uma coincidência, né? Isso, bom, chegou o dia de eu comprar o meu arroz. E, né, orei pra comprar o arroz. Não, né? Catei o arroz, botei nos carrinhos, fiz o arroz. Menina, esse arroz virou uma pasta dentro da panela. E Deus falou comigo, você viu que até pra comprar um arroz você precisa de mim? Uau!